Bom, já que o assunto é o dia a dia dos nossos finalistas, vamos conhecer melhor a rotina desses cantores aqui no Ídolos. Conforme a grande final se aproxima, os nervos vão ficando a flor da pele e a saudade da família aperta. Todos nós sentimos muita falta da família, da minha sobrinha, do meu pai, da minha mãe. Mas a gente tem que encarar e tem que persistir sempre. Toda vez que eu vi a minha família na plateia, torcendo, sabe, junto comigo, a força deles está me fortalecendo. Eu sinto grande falta da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos também. A família, querendo ou não, está do nosso lado. Faz muita falta, mas o que eu tento colocar e colocar na minha cabeça é que eles estão ali fora, eles estão me esperando sempre, estão torcendo por mim e eles querem que eu fique aqui. Ao mesmo tempo que a cada programa eles ficam mais tranquilos, também tem um fator que a cada programa é mais uma semana longe dos familiares, é mais uma semana que eles olham para o lado e não veem os seus amigos, os amigos que eles fizeram ao longo da competição, e esses amigos vão deixando o programa. Estar em top 4 do programa é muito gratificante. Isso prova que você fez um bom trabalho aqui no programa, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a cada semana a pressão aumenta cada vez mais. Eu tento sempre melhorar, sempre buscar coisas novas para sempre estar ganhando os elogios. A pressão aumenta a cada semana, a cada apresentação. Não esperava estar no top 4. Tudo que a gente passou, a fila, a primeira audição, será que eu vou passar? Então estar no top 4 para mim é emoção total e eu quero mais. Então agora a tendência é a pressão ser total, muita emoção e a partir de agora só os fortes que sobrevivem mesmo.